Olha, eu escrevi hoje de manhã, né, essa madrugada, sem dúvida nenhuma, o grande vencedor da eleição, o Centrão, e dentro do Centrão, como você destacou, o Kassab não gosta de ser chamado de Centrão, mas é Centrão. O PSD, PSD sai como o maior partido, com 888 prefeituras, mas conseguiu eleger o prefeito do Rio de Janeiro, conseguiu eleger o prefeito de São Luís no primeiro turno, e de Florianópolis. No caso do Rio de Janeiro, é uma vitória espetacular, porque, tudo bem, a gente pode falar, o Eduardo Paes é Centrão, é PSD, o Eduardo Paes já foi um monte de partido, o Eduardo Paes é uma personalidade política, aliás, é o maior vencedor individual dessa eleição, né, porque ele vence no Rio de Janeiro, com uma votação espetacular, venceu nas 49 zonas eleitorais, não sobrou nada pra ninguém, e venceu a virulência bolsonarista, né, a gente até pode falar depois um pouco sobre o Eduardo Paes, acho que ele sai com um tamanho enorme dessa eleição. Agora, o Kassab, sem dúvida nenhuma, foi trabalhando na janela partidária, e ao longo do curso, né, desses quatro anos, ele foi conquistando prefeitos, ele foi conquistando parlamentares, ele é hoje uma força política importantíssima, essencial, qualquer coisa que aconteça no Brasil, vai passar pelo Kassab, né, veja que ontem ele estava no palanque do Ricardo Nunes, né, tinha o Ricardo Nunes, a mulher, de um lado, o governador, que também é um vitorioso nessa disputa, por enquanto, né, deixará de ser, se o Boulos vencer a eleição, e o Kassab. Kassab é esse que tem, é, três ministérios, né, que elege três prefeitos logo no primeiro turno, vai disputar segundo turno em mais duas cidades, com chances de vitória, né, em Belo Horizonte e em Curitiba. Então, ele é, sem dúvida, o vitorioso, né. É, e mais amplamente, vitória do centrão e de um, e de uma, assim, o panorama dos municípios, qual é? Um panorama de centro-direita, uma vitória da centro-direita e da direita, a verdade é essa. Porque quando a gente olha aqui o conjunto dos partidos, quando a gente vê o que aconteceu, entendeu? Então, vamos lá. PSD, 888, MDB, 865. O MDB é centrão? Tornou-se, tornou-se centrão. Parte considerável do MDB se orienta por aquilo que acontece nesse tal centrão. PP, 752, PL, 523. PL pretende ter uma identidade que não seja centrão, porque o PL pretende ser bolsonarista, mas, de qualquer modo, a direita, sem dúvida. Republicanos, 441. Então, é, o centrão dominou as eleições, então, o centrão mais direita, e essa é a era, né, muito se fala dessa conversão, desse crescimento da direita nos municípios, que já antecede, né, já aconteceu, já tinha acontecido antes, 2020, já bastante grande, 16 já tinha crescido bastante. Agora, isso aqui foi turbinado pelas emendas parlamentares, não há dúvida nenhuma. e, tanto quanto, tanto como a eleição municipal, ela não é preditiva de eleição presidencial, isto é, a, ah, quem ganhou? A PSD ganhou, então o PSD vai fazer o futuro presidente, não é assim, né? Ah, se o PSD se juntar com o MDB, são mistérios, ah, eles vão fazer a futura, não é assim. A eleição presidencial tem outros vetores, tem outros elementos. Agora, o que está comprovado, é, tem um estudo do Antônio Lavareda, muito importante, que é um especialista em pesquisas, isso já está demonstrado, o que a eleição municipal faz é ser preditiva da formação do futuro Congresso. aí sim, porque, supõe-se, né, com esse desempenho dos partidos, supõe-se que as câmaras acompanhem um pouco esse resultado, né? O resultado das câmaras de vereadores não será muito diferente disso. E aí sim, o resultado das câmaras de vereadores, a congruência entre o resultado da câmara e o resultado do Congresso é enorme, né? Chega a ser impressionante, né? Você vê o peso dos vereadores e de suas legendas no Brasil inteiro, e depois você olha para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma expressão das câmaras de vereadores. Então, a notícia que nós temos não chega a ser muito alviçareira, especialmente para quem está inconformado com o Brasil que pega fogo, né? Para quem está inconformado com o Brasil que resiste a tomar as decisões corretas na área climática, para quem está conformado com o Brasil cujo Congresso tem lá uma penca de emendas que aumenta o desmatamento, é uma péssima notícia. Porque a gente tende a ter, então, um futuro Congresso, vamos ver a hora que tiver direito à composição das câmaras, mas a gente tende a ter um futuro Congresso tão ou mais conservador barra reacionário do que esse que está aí. O que é um tanto desalentador, né? Mas é o que temos para hoje. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Então, o grande vencedor dessa eleição, como chefe de partido, sem dúvida, é o Kassab, mas é o centrão e é a direita. A extrema-direita, vamos pegar o PL como extrema-direita, nem todo mundo ali é a extrema-direita, mas parcela considerável é. O PL nem teve o resultado que imaginava ter. Porque o Valdemar falava, com a montanha de dinheiro que ele tem, ele falava em eleger primeiro 1.100 prefeitos, depois ele aumentou para 1.500, e ele acabou elegendo 523, que não é muito mais do que ele tinha. De toda sorte, é um número considerável. venceu em duas capitais que não tem tanto peso político assim, que é Rio Branco e Maceió. E Maceió ainda, o JHC não é exatamente um cara... Ele é um cara do Lira, mais do que do Valdemar ou do Bolsonaro. Mas o PL vai disputar o segundo turno em nove capitais. Embora ganhar mesmo, talvez ganhe em três. Não sei. Mas, de qualquer modo, o disputa tem nove. Então, sim, sai com força. O PL também. Enquanto as lideranças nacionais, o Bolsonaro poderia estar batendo bomba aí, falando, olha, fui eu que consegui. Primeiro, não foi exatamente ele em vários locais aqui, mas também tem a influência dele. Mas ele teve uma derrota que foi acachapante para ele, que foi o Rio de Janeiro. Então, eu diria, a maior vitória individual é do Eduardo Paes e a maior derrota individual é do Bolsonaro. Porque ele investiu para valer no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele ficou longe da eleição. Ele até deu uma entrevista falando que acharam que era melhor eu não aparecer muito. É verdade. No começo, até se achava que sim. Antes do furacão Pablo Marçal. Mas depois, a presença dele foi pedida, foi solicitada, inclusive, pelo governador Tarcísio. E ele optou para ficar longe porque também não sabia o que ia acontecer com o Pablo Marçal. Não quis se colar a uma derrota aqui em São Paulo. Eventual. Derrota que não aconteceu, não ainda, ao menos. Agora, no Rio de Janeiro foi feia a coisa. Porque não foi uma vitória qualquer. Uma coisa seria o Eduardo Paes ganhar ali por 50,5 no primeiro turno. mas ele não ganhou por 50,5 ele ganhou por mais de 60. Ele ganhou nas 49 zonas eleitorais do Rio de Janeiro. E com uma campanha virulenta do bolsonarismo contra ele. Então, isso sim para o Bolsonaro foi uma derrota importante. E veja só, o Lula teve papel nessa derrota, nessa vitória do Eduardo Paes? Certamente teve. O PT está junto com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Não lançou o candidato e, portanto, sim. Mas a articulação do Paes que garantiu ali a votação espetacular é do Paes. Ele fez um arco de alianças ali que eu não vi em nenhum outro lugar repetido dessa maneira. Muito se fala dessa tal polarização. Eu já disse que eu odeio essa expressão porque a gente tem extrema direita no Brasil que é o bolsonarismo e agora esse senhor que apareceu aí, o Colt. Mas extrema esquerda disputando em condições de ganhar alguma coisa a gente não tem. Portanto, não pode ver polarização onde só tem um polo. Então, não é polarização. Agora, de qualquer modo, existe, sim, o quê? A leitura que se faz é de um lado está o Bolsonaro, estão o Bolsonaro, o PL, os evangélicos, tem um combo aí. E, de outro lado, Lula, os progressistas, a centro-esquerda e não sei o quê. A isso chamam polarização. Eu acho que eu já disse que eu recuso a palavra. Agora, de qualquer modo, o Eduardo Paes juntou esses dois grupos. O Eduardo Paes conseguiu fazer uma coisa importante que foi isolar no Rio de Janeiro o PL. Isolar o bolsonarismo. Ele operou de moda isolar o bolsonarismo. E o bolsonarismo está vendo que ele tem algumas fragilidades. Se ele encontra pela frente um bom operador político, o Eduardo Paes é um bom operador político, o Bolsonaro não consegue. Se ele encontra pela frente alguém do seu próprio campo ideológico que venha com táticas e técnicas, um tanto novas de cooptação, novas para eles, que é o Pablo Marçal, de novo, o Bolsonaro não consegue ser obedecido pela sua tropa. Então, pelo menos, não como gostaria. E foi o que se viu em São Paulo e por pouco. A diferença entre os três é muito pequena. Poderia ter dado qualquer coisa. Qualquer um deles poderia estar fora do segundo turno. A diferença é muito pequena. então, o Bolsonaro sai, ele pertence ao PL, o PL tem esse desempenho mediano para as suas pretensões. Muito bom quando se olha o número de capitais em que eles vão disputar o segundo turno, tendo levado já duas, mas também vai ser preciso, nesse caso, verificar o que o PL vai levar. então, eles disputam o segundo turno em Belo Horizonte. O prefeito, Fad Noman, nas simulações que havia de primeiro, feitas no primeiro turno sobre o segundo turno, levava. Em Fortaleza, vai disputar com o PT. Tudo bem, chegou à frente, mas aí tem o governo do Estado, que é do PT. Alguma dificuldade vai encontrar. Em Belém, acho que ganha o candidato do prefeito Jader Filho. Cuiabá, eles podem levar. Aracaju, podem levar. E Palmas, podem levar. Esses três. Manaus, já vai ser difícil. Disputam com o prefeito. Em João Pessoa, duvido que levem. O prefeito quase se reelege no primeiro turno. E em Goiânia, vai ter uma disputa interessante. Porque vai ter uma disputa entre o Fred Rodrigues, que é o candidato do Bolsonaro, e o Sandro Mabel, que é o candidato do Ronaldo Caiado, que é o candidato do governo do Estado. Então, o desempenho do PL, quando vamos esperar o segundo turno, talvez não seja exatamente aquilo que se imaginava. Ah, então, quer dizer que o Bolsonaro sai fraco da eleição. Não sai fraco da eleição, mas ele não sai quem ele imaginava ser. Aquele furacão que avarreu o Brasil e, a partir de agora, vamos começar a cuidar da minha anistia para que eu possa me candidatar. Não será assim. Não será assim. Ele viu atores se fortalecendo que ele não queria ver tão fortes. Por exemplo, o Kassab, que vai ser importantíssimo na formação da chapa presidencial ou das chapas. O Kassab pode ser tanto o candidato a vice do Lula, não estou dizendo, eu digo, se credencia, para. Ele pode ser tanto o candidato a vice do Lula como o do Tarcísio. Entende? Não, com certeza.